A maioria das vagas disponibilizadas pelo PAT exigem pelo menos o ensino médio. Jacareí recebe três novos laboratórios para tratamento de esgoto. Parceria do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal oferece um workshop de cultura. Hoje vamos receber a Marta Castro, da Secretaria de Esportes e Recreação. E também a artesã e estudante Nádia Araújo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter a sua companhia conosco. E lembrando que você pode participar do Bom Dia Jacareí por meio das redes sociais. E comigo hoje, Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Sibeli. De adiantar... adiantar não, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Então, feliz Dia Internacional da Mulher para você e para todos vocês que estão aí em casa. O Bom Dia Jacareí é feito para te deixar bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. Então, se você viu algo interessante, conhece uma história bonita e quer ver aqui, nos mande sua sugestão de pauta. Vamos conferir agora o que foi destaque nos últimos dias na região e no cenário federal no Giro de Notícias. Primeira informação é do Diário de Jacareí. Censo 2020 abre 200 mil vagas para agentes em todo o país. 201 vagas apenas em Jacareí. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu inscrições para o processo seletivo do Censo 2020. São 200 mil vagas, como nós já falamos, temporárias para os cargos de agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores, ambos de nível médio e a recenseadores, que é de nível fundamental. As inscrições vão até o dia 24 e você pode se inscrever no site www.cebrasp.org.br. Para Jacareí foram destinadas 201 vagas para recenseadores, 4 para agente censitário municipal e 23 para agente censitário supervisor. Próxima informação é do Ovale. O governo Isaías prevê 406 regularizações fundiárias para 2020. Exatamente. A Prefeitura de Jacareí pretende entregar esses 406 títulos de regularização fundiária. Segundo a Prolar, os desafios ao processo de regularização no município são pendências documentais dos munícipes, a necessidade de licitar serviços e a obtenção das aprovações ambientais. As regularizações fundiárias em Jacareí são desenvolvidas em conjunto com o programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo. E a próxima informação é da Agência Senado. O texto é uma emenda sugerida pelos deputados do projeto para o Senado, aprovada em 2013. E o relator é o senador Romário Faria, que você vê aí na foto. Ele disse que a prioridade no recebimento de restituições de imposto pode beneficiar quem necessite de recursos para lidar com as despesas que a deficiência costuma impor. E a próxima informação é da Câmara dos Deputados. O projeto define informações mínimas do cadastro de inclusão da pessoa com deficiência. Novamente esse assunto, Aleph. Exatamente, Sibeli. Esse projeto muda a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e define quais informações devem constar no Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, criado em 2015. A autora do projeto, a deputada Regiane Dias, disse que a alteração na lei será importante porque a atual não especifica quais informações devem ser coletadas para embasar a construção de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Interessantíssimo esse projeto. E a próxima informação é da EBC, Agência Brasil. Petrobras bate recorde de exportação de combustível. Em fevereiro, a Petrobras exportou 238 mil barris de óleos combustíveis por dia com 1 milhão de toneladas no mês. A marca é recorde para a estatal beneficiada pela mudança na especificação mundial do combustível marítimo. O novo padrão internacional reduziu o limite de teor de enxofre que deu oportunidades para a Petrobras, que produz óleo e petróleo. O petróleo que é produzido aqui é exatamente esse que o padrão mundial exige, que tem baixos teores de enxofre. E hoje nós estamos recebendo a Marta Castro, que é membro da Secretaria de Esportes e Recreação aqui de Jacareí. Bom dia, Marta. Bom dia. Obrigada pela oportunidade novamente. E já desejando aí um feliz dia da mulher para você, que esteve ontem presente com a gente lá no evento. Na caminhada. Conta um pouco como é que foi a caminhada na sua perspectiva, Marta. Nossa, então, foi bem, foi uma caminhada tranquila, né? Um passo bem... Bem tranquilo, né, Marta? Bem tranquilo. Teve um alongamento ali no cometa? Isso, é. Fizemos um alongamento, né? Foi um evento da Câmara, então estivemos lá presente. E depois paramos lá no Parque da Cidade. Ainda teve umas danças circulares muito interessantes. Foi gostoso. Amanhã é gostosa. Isso aí, o evento foi promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, composta pelas vereadoras aqui da Câmara Municipal, vereadora Lucimar Ponciano, Sônia Patas da Amizade, Márcia, doutora Márcia, e a Patrícia Juliane. Agora, Marta, eu quero falar sobre um assunto, já que a gente está falando sobre a mulher, sobre o dia da mulher, o Alfie já parabenizou a gente aqui. Antes de falar dos eventos da Secretaria, que esportes você acha que são indicados, ou mais indicados, para as mulheres? Porque as mulheres têm as características bem peculiares. Em relação à descalcificação, quando a idade vai chegando, em relação aos órgãos internos, para as mulheres que já tiveram vários filhos e tal, que esportes você, que é mulher, que faz parte da Secretaria, indica para nós que somos mulheres? Olha, o esporte é aquele que eu falo assim, que o esporte é aquele que a gente mais gosta de fazer. Esse é o melhor, né? Então, assim, tem hidroginástica, tem natação, tem caminhada, tem as academias ao ar livre, que em alguns locais tem professor. Então, é procurar o que ela mais gosta, o tempo que ela tem. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente não precisa ter tanto tempo para fazer. Que você faça meia hora por dia, né? É uma atividade física que vai te condicionar. E principalmente, como você falou, iniciar. Porque após um parto, ou uma pessoa na melhor idade, ela precisa ter uma atividade voltada à necessidade dela naquele momento. Então, os exercícios de caminhada, normalmente, são os mais indicados. Porque você pode sair, caminhar, fazer uma atividade leve à volta da sua casa, né? E tem os postos de saúde, que tem muitos profissionais que trabalham com esse programa. É fácil procurar. E nós, da Secretaria de Esportes, temos aí várias atividades, né? Tem a ginástica, tem pilates e em vários locais do município. Então, assim, não é só no centro. Você não precisa pegar um ônibus para ir para a cidade, para ir para Educar Mais fazer. Ou para ir... Você pode procurar o seu bairro. Após esse estudo que a gente fez das regiões, procurou-se atender a pessoa para que ela não tenha que se deslocar tanto para fazer essa atividade. Então, procure esse mais próximo de sua casa. Às vezes, a gente não tem um equipamento esportivo, mas tem um parceiro naquele local que empresta o espaço e a gente põe um profissional. Então, basta procurar. Temos aí a informação que a gente tem um aplicativo, né? Aqui na Prefeitura, né? Que fica fácil. Quem não tem acesso ao telefone, pode ligar no 3955 9056. Falar lá com o pessoal da Secretaria de Esportes, que a gente orienta perto da casa dela, onde tem atividade para aquela pessoa. Marta, agora aproveitando esse gancho, né? Existe um movimento muito forte que fala isso. A mulher, ela pode estar onde ela quiser. Então, assim, tem esses esportes, mas a mulher, ela pode fazer qualquer tipo de esporte, né? O que muda, de repente, a carga, o quanto que ela vai fazer. É, na verdade, o ser humano, ele precisa ter carga, precisa ter uma força para que ela tenha um desenvolvimento das suas potencialidades. Então, assim, a musculação é importante. Então, não é porque é mulher que não pode fazer exercício. Não, tem que fazer, né? A gente tem que fazer com que... A quebra desses paradigmas que a mulher não pode fazer exercício pesado. E pode, deve, né? Então, assim, o alto impacto é importante, mesmo com essa... É necessário, porque o osso, ele tem que fortalecer com esse tipo de sobrecarga, de carga, né? Então, a carga realmente é importante. E dentro da secretaria, quais os esportes mais procurados por mulheres? A ginástica, né? Ginástica, a gente tem aí bastante... Bem, bem espalhado, né? São várias modalidades de ginástica. É, tem pilates. Hoje, a gente tem a inscrição lá no Seju, que começou a semana passada. Temos já lá uma turma que o Seju é o centro da juventude, que fica lá do lado oeste da cidade. Então, é bacana, porque é para o outro lado da ponte, o pessoal não precisa vir para a cidade. Então, procurar lá o Seju, que tem a vaga aberta, né? Tem aí o alongamento, a gente tem a ginástica rítmica para as menorzinhas lá no Jardim das Indústrias. Tem aí a... Vamos dizer assim, a gente tem o Liancum, que já é voltado mais para o idoso. Mas, assim, é muito legal fazer. Eu gostaria de ter esse tempo para fazer, porque é muito bacana. Você tem a questão do espaço aberto. A gente tem a dança jacariaí, que é a dança nos locais. E antes era só no Educa Mais, aqui na Parque da Cidade. Agora, tem espalhado. A gente tem lá no Paraíso, tem no Dindinha, tem vários locais. Então, a pessoa é só... Se ela tiver alguma dificuldade, liga para a gente. Pode me procurar na secretaria. A gente liga, explica, pega a pasta lá. Onde você mora? E a gente explica onde tem essa atividade bacana para ela. O importante é não ficar parado. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Ah, eu não tenho tempo. Tem. A gente tem que se organizar. Mesmo que seja pouquinho por dia, pode ser acumulado. Posso fazer... Até ir andando para o trabalho, descer um ponto antes, fazer esse exercício. Porque, gente, precisa ter força muscular. Quando a gente ficar mais velha, a gente vai saber que isso é importante. Tem um exemplo em casa que a gente vê que precisa ter essa força muscular. Não tem jeito. É, é verdade. E olha só, por meio da Secretaria de Esporte e Educação de Jacarei, Jacarei oferece gratuitamente aulas de balé para crianças. Você vai conferir agora uma das turmas. Cabelos bem arrumados, roupas cor de rosa e sapatilhas nos pés são itens básicos para essas pequenas que têm apenas 6 anos de idade, mas já são bailarinas. Eu queria cantar balé com a minha prima e aí eu gostei dela cantando balé. E aí eu fiquei com uma ocorrida, minha mãe deixou ele e aí eu fiz balé. E você gosta? Gosto. Bom, eu escolhi ser bailarina porque eu queria dançar muito. A dança é a arte em movimento e o balé é a união da música, da pintura e da poesia. É preciso postura e talento nas pontas dos pés, mas para começar não tem que ter um corpo perfeito, basta ter força de vontade. Aqui todo mundo pode participar e é muito legal ver essa diversidade de corpo, de jeito, então é muito legal essa questão da diversidade na dança também. Para as crianças, no início, tudo é feito de forma lúdica. Elas aprendem brincando. O que é mais legal, dançar ou brincar? Brincar. E aos poucos, a brincadeira vira coisa séria. Para a mãe da pequena Thaís, o balé ajudou em diversos pontos do comportamento da filha. Ela ficou mais delicada, pegou mais postura, gosta ainda mais de dançar. E é o orgulho da mãe? Isso, o meu orgulho, sempre. A dança requer muita disciplina e até na questão de fazer os pais entenderem que requer muita disciplina, que se você falta, você perde muita coisa, você perde muito conteúdo. A Prefeitura de Jacareí oferece aulas gratuitas de balé para crianças. Para conseguir uma vaga, é preciso procurar a Secretaria de Esportes. Mas se você precisa de uma motivação, é só assistir uma aula e presenciar um show de talento e fofura. Balé, eu imagino, Marta, que a procura por balé infantil deva ser alta. Porque eu tenho uma filha em casa e ela tem esse negócio de querer dançar, de querer se sentir meio que princesa. E ela ama balé. Então, inclusive, eu estou procurando, eu preciso colocar ela em uma aula de balé logo. Como é que é a demanda pela aula de balé e você também me disse que vocês estão procurando profissionais para atuarem nessa área? Foi aberto o edital para a contratação de oficinas de várias modalidades. Estou aqui com uma colinha para falar. Pode falar. Mas, assim, tem a inscrição agora aqui na Secretaria de Esportes para trazer a documentação até o dia 20 de março. Então, está encerrando aí. E são várias. Então, são profissionais que, às vezes, nós, como professor de educação física, não temos a especificidade daquela modalidade. Por exemplo, eu dar aula de judô, ia ser uma negação. Então, tem esses profissionais que precisam para essa área. Então, é judô, maitai, futebol, futsal, beach soccer, natação, balé, xadrez, capoeira, jiu-jitsu. Para terceira idade também, né? Melhoridade. Handebol, ginástica rítmica, tênis, badminton, para desporto. Todos os esportes para o deficiente físico ou auditivo, que seja, né? O treinamento funcional, hockey sobre grama ou indoor, krav maga, hidroginástica, boxe, bocha paralímpica, que é o calheiro, né? O bicicross, ciclismo e o mountain bike, skate, liankun, atletismo, karatê, ginástica rítmica, voleibol e avaliação física. Ou seja, tudo. Muitos profissionais, porque o nosso quadro de profissionais não atende, né? Muitos, não atende toda a cidade, então a gente está contratando através de oficineiro. Olha aí que oportunidade, se você é profissional de educação física ou não é profissional, não tenha o... É, se não tiver o CREF, que é o conselho, né? Tem algumas modalidades que não exigem que tenha CREF, que é a dança, são as lutas. Então, ele tendo o provisionado que o CREF pode proporcionar para ele, ele pode dar aula disso. Incrível. Tendo a documentação, é só fazer a inscrição e começar. Oportunidade para você aí que quer tapar a procura de emprego. A gente está com um probleminha técnico aqui na TV Câmara Jacareí e a gente vai chamar os comerciais agora, mas continue aí que nós voltamos já.